Fala Bladers! Tudo bem com vocês? Aqui é o Dan. Galera, hoje teremos aqui um tutorial bem especial, tutorial do Aquiles de tampinha, né? Já fiz alguns beijos de tampinha, só que fiz no formato tutorial forma shorts, né? Uma coisa bem rápida, bem direta, sem entrar em muitos detalhes, né? Mas como o Aquiles é um Beyblade que é amado, digamos assim, né? Por quase todo mundo, né? Pelo menos a maioria, né? Quase todo mundo gosta do Aquiles. É como se fosse um Spryzen, né? Claro, né? O Spryzen tem um cantinho ali muito especial, né? Ainda mais porque é um Beyblade que apareceu desde o início, né? De Burst. Mas o Aquiles, realmente, ele é adorado. A galera gosta muito do Aquiles e a sua versão tampinha, né? A versão mais básica, digamos assim, eu decidi fazer em forma de um tutorial mesmo, né? Mais explicativo, entrando em mais detalhes. Para fazer o Aquiles de tampinha, né? E também pensei em peças que sejam acessíveis a todo mundo, né? Começamos pela arte. A arte aqui que eu fiz do Aquiles, uma arte própria mesmo, né? Então temos aqui o Aquiles e o escudo e a espada do Aquiles, né? Temos também algumas peças de ferro, que é para dar peso ao Beyblade, né? Temos aqui uma porta, peça bem fácil de conseguir. Temos algumas arruelas também, né? Para compor o Aquiles ali, né? E são arruelas bem pesadas. Lacres de garrafa, um da cor, opa, da cor azul e outro da cor vermelha, né? Também que remetem às cores do Aquiles. Tampinha de refrigerante ou de água, de suco, né? Importante que seja dessa tampinha aqui, né? Ou se for tampinha maior, né? Acho que já comprei com um pouquinho, pois os lacres normalmente não entram, né? Por exemplo, esse tampinha aqui de leite, né? Ou de achocolatado, né? Não vai entrar, né? Isso é uma tampinha aqui que eu normalmente uso para fazer outras coisas, né? Então, um pouquinho maior, né? Os lacres realmente não entram nessas tampinhas aqui. Então vocês podem até utilizar, mas para fazer o Aquiles de outra forma, né? Outro lacre, né? Só que esse aqui é um pouquinho maior, né? Mais grosso também. Lacre da cor vermelha. Lacre de garrafa. E essa parte aqui é uma parte que não é tão difícil de encontrar. Até bem fácil também. É de cifão, né? Ou cifrão. É de pia, né? De pia de cozinha ou de lavador de roupa, né? É bem fácil de encontrar. Então vou utilizar também para fazer aqui o Aquiles, tá? E tampinha de detergente. É claro que não pode faltar, né? Um Beyblade de tampinha. Não pode faltar a principal peça, digamos assim, do Beyblade. Então tá aqui todas as peças para fazer o Aquiles, ok? Então, chega de papo e vamos lá. Primeira etapa é bem simples, né? Vou cortar um pouquinho da travinha da tampa de detergente, né? Porque se eu não fizer isso, vai atrapalhar na hora de amarrar, né? E eu quero também focar em dois modos para essa ponta do Aquiles. Assim como é o Driver Trance, né? O modo de resistência e o modo ali de ataque. Então, vamos lá. Tchau, tchau! Tchau, tchau! agora galera depois de ter terminado de colocar o peso do Beyblade né agora trabalhar na essa peça né que é de sifão ou cifrão de pia de banheiro ou pia de lavador de roupa né e venho com um cortador de unha e venho nessas partes que estão nas extremidades da peça né e venho tentando ali né cortar fazendo esse processo até começar a soltar né como vocês podem ver né cortar de fato porque o que dá uma diminuída né nessa parte pois ela passa um pouquinho dos lacres que eu vou utilizar então não queria que isso acontecesse desse diminuir esse espaço né se vocês quiserem usar por completo não tem problema agora encaixar o lacre vermelho embaixo né que é para a parte do sifão ou cifrão não sair e depois venho com a parte em branco né e com outro lacre da cor azul em cima para também não deixar essa parte sair né por cima né nem por baixo nem por cima e também se vai ter uma até uma habilidade e que depois eu vou mostrar né o como vai funcionar e por fim colar ali né praticamente só a arte do Aquiles né na parte superior da tampa e co e colocar o lacre maior né embaixo ali na tampinha de detergente e assim o Aquiles de tampinha tá finalizado Aquiles de tampinha finalizado né temos aqui o Aquiles e tentei manter o máximo da essência do Aquiles né do Beyblade mesmo é em questão do driver né pelo menos tem que ter alguma troca de modos né ele tá no modo aqui de ataque né mas se a gente pressionar a travinha uma pequena pontinha aqui se sobressai né fazendo assim tem uma característica mais de resistência né então coisa bem básica né não coloquei nada aqui nem é nem precisei obviamente mexer tanto só precisei mesmo retirar um pouco da parte aqui da travinha até porque se eu não retirasse ia atrapalhar na questão de amarrar o o a cordinha para lançar né então pequena pequena é mudança já fez essa esse Beyblade tem uma troca de modos também tem uma questão bem parecida aqui no na parte superior dos pontos de impacto ele tem dois modos também tem o modo mais solto quando a gente folga um pouquinho aqui a gente vê que essa parte fica com giro bem solto né bem livre mas a gente tá abaixo um pouco essa parte do do lacre de garrafa pressionando essa parte aqui ela não fica com giro livre olha só então são dois modos né um modo mais um pouquinho isso o modo mais de resistência aqui né para tentar escapar e bloquear os ataques dos oponentes né que eles não surtam efeito no Aquiles só a gente apertar aqui o o lacre né são os pontos de impacto do Aquiles essa parte sempre simplesmente trava né fazendo assim com que ele tem uma característica até mais é ofensiva né então é isso aí então tá aqui o Aquiles vamos lá para a arena e ver o Aquiles em ação e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.